E eu tenho uma vida diferente da sua Já tive mordomia, mas hoje durmo nas ruas Não quero nem saber que dia é que oração Pois eu sou um fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa, que não sabe o que fazer Quando ver a burguesia é uma conta do poder E eu sei que você pensa que estou ficando louco Talvez o meu futuro seja corda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Eu trabalho e dou um pulo, ainda me chamam de ladrão E se me chamam de ladrão eu volto logo pra correr Não só aqui no mundo inteiro, negro luta pra me ver Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Madero se liga, não pisa mais aqui Não é porque que eu sou negro, você vai pisar em mim Eu já rodei uma vez, não rodo nunca mais Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai Bem como disse a verde branco, o negro vai à guerra O negro ajudou a construir a nossa terra Hoje você discrimina, critica, abolição Não lembra a pele branca na palma da mão Não canto rap, faço tudo pra esquecer indiferente Simplesmente para o mundo, não você Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Eu tenho uma vida diferente da sua Já tive modomias, mas hoje eu durmo nas ruas Não quero nem saber que dia é que horas são Hoje eu sou um fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa, que não sabe o que fazer Quando vê na burguesia tomar conta do poder E eu sei que você pensa que estou ficando louco Talvez o meu futuro seja corda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Eu trabalho e dou um cu, ainda me chamam de ladrão E se me chamam de ladrão, eu boto logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro, o negro luta pra viver Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque anjos não me deram chances de vencer Madame se liga, não pisa mais aqui Não é porque que eu sou negro, você vai pisar em mim Eu já rodei uma vez, não rodo nunca mais Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai Como disse a verde branco, o negro vai à guerra O negro ajudou a construir a nossa terra Hoje você discrimina, critica a abolição Não lembra a pele branca, na palma da mão Se eu canto rap, faço tudo pra esquecer Indiferente, simplesmente para o mundo, não você Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Nada, 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 nada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma